Música Estamos em Casa Cor Rio de Janeiro que vai até o dia 4 de novembro aqui na Glória E agora você vai conhecer o Cafofo, quem vai apresentar o Cafofo é o Carlos Estamos no Cafofo que é pequenininho, que é bem acolhedor Sabe aquele Cafofo quando você sai da casa dos seus pais e você vai morar? É isso aqui Eu quero ter o meu cantinho É a vontade de ter o seu próprio cantinho, mas você não tem muito dinheiro aqui a fazer com revestimentos baratos Mas quando vocês do Estúdio Roca pensaram no Cafofo, imaginaram um personagem que seria esse que sai da casa dos pais Ou esse que está mudando de cidade de repente? A nossa ideia surgiu a partir do momento que falaram que o nosso andar ia ser um cool living Então se vai ser um cool living, quem mora no cool living? É um jovem que acabou de sair da casa dos pais Então com isso na cabeça a gente pegou essa ideia do jovem que acabou de sair da casa dos pais e fez esse espaço sustentável A ideia do sustentável é que a gente não se prenda só na parte eco-friendly do sustentável Quando você fala sustentável é isso que você imagina, né? É uma coisa eco-friendly, é garrafa pet, é isso Então a gente pesquisou sobre sustentável e viu que sustentabilidade é eco-friendly, social e também econômica Então a gente privilegiou um pouquinho menos o eco-friendly e mostrou os outros dois pilares dessa sustentabilidade Então no econômico a gente mostra o mix entre revestimentos muito baratos E o caro é caro, mas tem uma justificativa por ser caro A gente também tem o social, que são as almofadas de terno anual, artesanato local, todas essas coisas que a gente valoriza E tem outra coisa que é muito importante aqui, é que a gente não tem desperdício de móvel Então os móveis que a gente está usando aqui, a gente está reutilizando Então essa poltrona é reutilizada de uma loja, essa luminária a gente usou no casacor de 2015 Aquela mesinha no casacor de 2015 Então tem coisas que não foram feitas pra cá, então a gente não produziu mais lixo pro planeta Então isso também é ser sustentável Então tipo, você pode pegar um objeto antigo e trazer pra sua casa, ser sustentável e também ser cool Agora vocês valorizaram a textura, o movimento do material com uma iluminação também que vem Uma calha de LED, ela tem uma, tipo, como se fosse um L de metal que esconde o LED e você só vê a iluminação pra cima E aí ela valoriza ainda mais o Cobogó que ninguém dava nada por ele, tadinho Agora ele está aqui todo mundo, uau, que massa Mas ele sempre esteve ali no home center, ali ó, 25 reais e ninguém agarra pra ele E o mais legal é que quando a pessoa entra lá, acha que é um espaço super dark, né? Porque tudo cimento, não sei o que, dá de cara com essas duas imagens Mas quando entra pra cá, é tudo branco, clarinho Quando as pessoas te procuram, falam, ah, gostei tanto do teu espaço, queria uma coisa mais ou menos assim na minha casa Já querem um pouquinho o estilo Estúdio Rock, assim, sabe? Tipo, cimento, um tapete geométrico, um neon, um pare de tijolinho, já sabem como é que é um pouco Bom, falando em geometria, e aqui no caso, quando a gente está no quarto do Cafofo A gente já começa a ter um spoiler do que vem no banheiro, que eu acho que o banheiro é o uau E você invadiu o quarto com os azulejos do banheiro Mostra que o azulejo não precisa estar só no banheiro, né? Não posso usar o banheiro de azulejo na sala E a gente pendura essas duas obras do Vanderlei Lopes Que parecem duas toalhas, mas são duas toalhas esculpidas em bronze Então as pessoas acham, ah, duas toalhas penduradas Não, é uma obra de arte E esse revestimento aqui faz parte dos elementos que tem um valor mais econômico? Sim, esse revestimento é um pouquinho mais caro Porque o branco, ele tem essa ondulação aqui, ele não é retinho O preto é super barato, acho que está em torno dos 20 a 30 reais E o de cima deve estar na frosta dos 70, 80 reais que você encontra em qualquer home center Agora, pra fazer com o olhar que vocês fizeram, só sendo mesmo o estúdio Roca E agora a gente vai mostrar o banheiro E aí, uau! Mas a graça aqui é exatamente essa É um revestimento barato? Tem gente que fala assim, ah, parece um vestiário Mas um vestiário não tem a torneira do Jader ao meio Você pega esse desenho, esse móvelzinho é um desenho meu Que a gente vai botar em linha aí, então vocês daqui a pouco vão achar Então isso aqui é um desenho meu E misturar com elementos mais caros E isso é você ser sustentável Você misturar um objeto barato com uma coisa um pouco mais cara Então a gente tem obra de arte no banheiro Tem esse toque dourado pra dar a sofisticação Esses armários E quando vocês pensaram no banheiro Vocês tinham a ideia já de escolher uma louça como essa Que é assinada pro Jader Almeida É, se a gente faz esse banheiro com esse revestimento super barato E coloca uma louça que não é tão sofisticada Um vaso tão sofisticado Vai virar um vestiário Então a ideia é exatamente você misturar Então a gente queria usar revestimentos baratos aqui Revestimento comum Então pra não ficar tão comum, tão trivial, tão óbvio A gente joga uma outra coisa que ninguém tá acostumado a ver Nesse espaço Que é essa cuba e essa torneira do Jader Já era uma cuba que vocês estavam namorando então Eu namoro ela desde o ano passado já Pra ter uma casa com a hora aqui Ano passado a gente não conseguiu Mas esse ano a gente conseguiu Tá ela aí Achei ela o máximo A torneira você pediu com o acabamento dourado? A torneira já é assim Ela já é assim E aí quando você pensou nisso Vou usar aquela cuba Que é a cuba do Jader Com a torneira do Jader Você já visualizou no móvel com esse desenho? É, na verdade eu já estava desenvolvendo esse móvel aqui Que esse móvel é pra ser uma unidade de banheiro Você tem um apartamento alugado Geralmente fica com aquelas cubas feias Então você assim Ah, eu não quero fazer uma obra Então você tira aquela cuba Compra essa unidade pronta Bota uma peça de mármore que você quiser E a cuba que você quiser Pode ser qualquer cuba da DECA Então você bota a cuba aqui em cima E pronto Então quando você faz o seu cafofo Você pode montar o seu cafofo E ter um elemento que depois você vai levar embora Com certeza E lá pro fundo A gente tem a área do banho reservadinha Super box Que tem os patinhos A gente tem então um banco Eu adoro banco dentro do box Acho que é super prático Sabe, a gente só quer Ah, lavar o pé Lechar o pé Você quer sentar Você tá com a cabeça debaixo do chuveiro Assim, é super prático O misturador não embaixo do chuveiro Você não sabe não tomar aquele Caiu aquela água gelada Então ele fica sempre fora Então você abre a água Já fica na temperatura que você quer E você vai E aqui o chuveiro de teto Também da DECA Você usou esse elemento Que é quase uma escotilha É como se fosse uma escotilha No banheiro Então já que a gente tem esse ritmo Marcado dos azulejos A gente interrompe com essa escotilha Assim, fica super legal Muito bom E ainda tem obra de arte no banheiro Tem obra de arte no banheiro Então a gente joga Essa mesinha que eu falei Que eu usei no Casacor de 2015 Acho que o banheiro Às vezes as pessoas Deixam de lado Assim, falam assim Ah, pode fazer qualquer coisa no banheiro Não, a gente sempre gosta De ousar no banheiro E aí a nossa pegada aqui Era que essa pessoa Ela queria ter um quarto de hotel Sabe, ela se sentia num spa Então tipo, a gente tem Esse espaço grande do banheiro Que tem o closet junto Ela poderia botar um banco Aqui no meio pra se arrumar Pode fazer várias coisas Então tipo, o banheiro É o lugar onde ela vai Sei lá, se sentir livre Relaxar É o espaço da pessoa Bom destaque e personalidade Como você falou Que o closet está aqui Agora sim Eu quero que você me revele Qual é a obra de arte Que está dentro do closet Vamos juntos Então nesse imóvel desenhado por você A gente tem Eu procurei muito uma obra de arte também sustentável Pra ter aqui Porque existe também A gente tem o caso aí Do Vic Muniz Que faz quadros lindos com lixo Então por que a gente não poderia ter Uma obra de arte sustentável Pra simbolizar tudo isso Aqui no nosso espaço Que é sustentável Mas o que é que você conseguiu De obra sustentável? A gente tem aqui uma obra Do Marcos Cardoso Da Galeria Nox aqui do Rio Que é um vestido todo feito de guimbas de cigarro Isso era um objeto que ia pro lixo Tipo, é um lixo que ele transformou E fez esse vestido Então a gente tem essa surpresinha Quando você abre o armário Tem pessoas que abrem A gente deixa ela fechadinha Aí quando as pessoas abram Nossa É uma surpresinha aí guardada Pra quem vier visitar a gente Eu acho que o trabalho de vocês É uma surpresa atrás da outras E acho que vocês fizeram Uma grande surpresa Novamente em Casa Cor Rio de Janeiro Então de parabéns Espero que a gente se veja ainda Em muitas outras Casa Cor E quem quiser pode assistir Os vídeos que a gente já gravou com eles Em outras edições de TV Casa Cor Acho que a gente se falou em 2015 15, 16, 17 e 18 Os vídeos estão todos no nosso canal Casa Cor Underline oficial no Youtube E você vai seguir também o Instagram deles Porque assim você vê outros trabalhos Que eles já fizeram Passa o seu Instagram por favor Meu Instagram é Arroba Carlos Carvalho ARQ De arquiteto E do escritório Arroba Estúdio Roca Muito bem Então a gente finaliza por aqui Esse vídeo Vocês podem deixar os seus comentários abaixo A gente passa para ele Pode também mandar Direct Messenger Pode fazer o que quiser Pode mandar diretamente para ele Pode também entrar em contato conosco Pelo nosso número de WhatsApp Que aparece na tela Eu agradeço o pessoal da Samba Cine Que nos ajudou nessa gravação A Ju Que nos ajudou na produção E também o pessoal da Vila Galé Que aqui no Rio de Janeiro Nessa cobertura de Casa Cor Rio de Janeiro Nos hospeda A gente continua com TV Casa Cor ao vivo Hoje só mostrando ambientes de Casa Cor Rio 2018 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto